Moradores e comerciantes ao longo da MG10, rodovia que dá acesso a Serra do Cipó, um dos mais famosos pontos turísticos de Minas, reclamam dos transtornos para quem vive, trabalha ou visita a região. Curvas sinuosas, imprudência, veículos com excesso de peso, tudo isso tem trazido prejuízo ao turismo. Os flagrantes foram feitos pelo repórter Matheus Parreiras do jornal Estado de Minas. Em dois dias, ele percorreu o trecho entre Lagoa Santa e Conceição do Mato Dentro e conseguiu flagrar caminhões com excesso de velocidade. A estrada, com curvas sinuosas, fica ainda mais perigosa com a imprudência dos motoristas. O tráfego dos veículos pesados próximo aos pontos turísticos preocupa moradores e comerciantes. Além disso, torna a viagem ainda mais difícil para o turista, que segue pela Serra do Cipó. Para moradores e comerciantes, a saída é o direcionamento do tráfego dos veículos pesados por outras estradas, como a do Trevo para Baldim ou ainda passando por Curvelo. Esse caminhoneiro é contra. Porque se for para a gente dar a volta lá para o Curvelo, vai dar uns 110 quilômetros de volta. E eles não querem aumentar o frete. Aí como é que vai fazer? Porque vai ter que pagar pedágio. E o caminho é esse aqui, não tem como não. Não tem outro não. Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado informou que vai limitar o peso dos veículos de carga que passam pelo trecho da Serra do Cipó para no máximo 24 toneladas. A sinalização está sendo implantada e que a fiscalização vai ser de responsabilidade do Departamento e da Polícia Militar Rodoviária.